Você já ouviu falar sobre o Lobo Mal? Sim, aquele mesmo, da Chapeuzinho dos Três Porquinhos. E você sabe o que aconteceu com ele depois de todas essas histórias? Você não sabe o final do Lobo Mal? Então fica aí que eu vou te contar. Quem é que não conhece a história do Lobo Mal? Conhecem suas maldades, mas não sabem seu final. É verdade que ele sempre foi um baita de um vilão. Atacou a Chapeuzinho, os Três Porquinhos e o João. Mas voltando ao Lobo Mal, sua história nada legal. Pobre daquele Lobo e o seu estranho final. O Lobo ficou velho e teve quem achou bem feito. Também ficou banguelo, tiveram dó do sujeito. Ofereceram uma casa e um lugar para dormir. Mas logo expulsaram quando começaram a ouvir. Que o Lobo dormindo falava do seu pior. Que boca grande você tem? É pra te morder melhor. O Lobo foi expulso sem nem saber porquê. Afinal falou dormindo que queria esconder. Dizem que agora vive sozinho pelos cantos de carne. Não quis mais saber. Vira um vegetariano. Quem é que não conhece a história do Lobo Mal? Conhecem suas maldades, mas não sabem seu final.